Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Câmara dos Estados Unidos questiona a OEA sobre ações e medidas a respeito de acusações de censura e violações da liberdade de expressão no Brasil. É isso mesmo. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, por intermédio do deputado republicano Cris Smith, presidente da Subcomissão Global de Direitos Humanos, enviou um pedido formal de informações à Organização dos Estados Americanos sobre acusações de censura, abusos de autoridade e violações em massa da liberdade de expressão no Brasil. O documento destaca decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, que envolve o bloqueio de perfis e canais de comunicação em redes sociais ligados aos eventos do 8 de janeiro e outros atos precedentes. Paulo Figueiredo analisa sua participação na audiência do Congresso Norte-Americano. Assista. Eu estava muito afim do embate com os democratas. Muito afim. E eu estava preparado. Eu sabia que viria. Mas eu achei até que eles fossem vir mais duros para cima de mim. Eu acho que eu gerei um... Por que eu acho que eles fariam isso? Isso é importante dizer. É impressionante a articulação da esquerda. É sempre muito interessante ver o quão na frente da gente eles estão. Então, você pensa, quem forneceu aquelas perguntas para os democratas? Quem falou para eles? Vocês acham que os democratas... Vocês acham que a Wilde, lá da Califórnia... Nem se chama da Califórnia. Mas vocês acham que a Wilde, lá... A senhorinha, lá do Partido Democrata... Vocês acham que ela sabe sobre o que aconteceu no Brasil? Ou etc, etc. Você sabe que ela sabe as frases do presidente Bolsonaro? Não sabe nada. Isso são brasileiros que municiaram eles. Lembra? A visita dos democratas, que não conseguiram nada aqui na semana passada? Ela foi justamente para municiar essa turma para a audiência de agora. E tentar fazer conexão com o 8 de janeiro e com ditadura militar. O cara mostrando fotos de Vladimir Zó. Quando eles viram respostas da minha parte que não tenho nenhum compromisso em concordar com a frase de Bolsonaro em 94. Quando digo que eu... No período do governo militar, eu entendo as dificuldades. Porque a gente não queria uma ditadura comunista no Brasil. Mas não concordo com as restrições de liberdade. E que o grande legado do governo do meu avô. O grande legado da minha família. É a devolução da democracia. Dá uma pane na galera. E aí eles não têm as contrarrespostas. Por isso que... Tenho certeza que o pessoal vai fazer uma edição criativa na internet. Por isso que em todos os embates eles quebraram a cara. Em todos os embates eles quebraram a cara. Quando partiram para fazer um embate sobre o 8 de janeiro. O deputado Castro. Democrata. Engraçado que tinha um Silva e um Castro na reunião. O deputado Castro. Tentou comparar o 8 de janeiro com o 6 de janeiro. Quando eu virei para ele e falei. Olha, eu entendo, mas diferente. No 8 de janeiro. Aquelas pessoas... Aquilo era o domingo. Não tinha como haver... Tomada de poder. Aí o cara dá um bug. Porque ele não sabia disso. Porque não tinham preparado ele para isso. Quando ele vê que eu digo. Olha, meu amigo. Eu fui o primeiro a ir no ar para condenar essas pessoas. Vocês acham que elas têm que ser punidas? Acho. Acho que devem ser punidas. Com a conduta individualizada. E pelo crime que elas cometeram. Não pelo crime que elas não cometeram. O cara não sabe o que responder. Quando chegou lá a Pissolista. Não lembro nem o nome. Não sei nem o nome dela. Tinha que pegar aqui. Tinha que achar. Aqui, olha. Essa pessoa. Eu brinco de chamar ela de Marielle. Porque ela foi a que falou da Marielle. Deixa eu botar aqui. Um tweet. Do Deltan Dallagnol. Onde ele fala sobre isso. Quando ele diz aqui. A deputada Sidney Kamlager Dove. Do Partido Democrático da Califórnia. Essa sim da Califórnia. Perguntou para Paulo Figueiredo. Disseram a verdade. Que ele era investigado pela Polícia Federal do Brasil. Pelo seu papel no 8 de janeiro. Foi quando a moça que resolveu me botar no córner. De responder. Yes or no question. Nunca caiam nessa armadilha. Quando ela percebeu que eu não caí. Ela perguntou. Eu não sei. Aí ela voltou. É um yes or no question. Eu falei. Eu não sei. Não recebi nenhum aviso oficial. Ela tentou me atropelar. Rapidamente cortou. Seguiu para a próxima pergunta. Sobre um relatório da Polícia Federal. Que menciona. Que me mencionaria como um dos investigados. Em outro caso. E aí eu disse para ela. Minha resposta é a mesma. E quebrou a mulher. E aí quando ela enxerga. Qual o objetivo. De uma pessoa dessas. Quando ela parte para o confronto. Desse tipo. Vocês tem que entender. Como é que é o cenário da audiência. Eles estão lá em cima. Nessa coisa bem intimidadora. Cara de tribunalzão. E você está ali embaixo. E eles estão lá em cima. Ela acha. E o Chris Smith disse isso para mim. Quando a pessoa partiu. Isso normal. Uma pessoa se sentir intimidada. E olhem o meu semblante nesse momento. Esse não é um semblante de uma pessoa intimidada. Quando a mulher percebe. Que você não é intimidado. E ela fala. Você não vai. Não sei o que. E eu respondo. Essas são as minhas perguntas. Você não vai tomar o meu tempo. E eu falo. São as minhas respostas. E eu tenho. Você não vai dizer o que eu vou falar. E eu tenho os meus direitos pela primeira emenda. A mulher. E aí entra o Chris Smith. Cortando ela. E passando um sabão nela. Porque ela foi desrespeitosa. A mulher desmorona. Eles não estão acostumados. Com este semblante. Eles não estão acostumados com alguém que olha eles assim. De cabeça em pé. E essa cabeça em pé. Essa cabeça erguida. Não é o nariz em pé. Essa cabeça erguida. É a cabeça erguida dos justos. É a cabeça erguida daqueles que sabem. Que tem a verdade e a razão do seu lado. Então não é. Ah, meu Deus. Que pessoa de nariz em pé. E a mulher não está acostumada com isso. Então. Quando eles fazem perguntas. Você é a favor. A outra democrata. Você é a favor ou não de ditadura. E eu respondo. Olha, não. Depende. É uma resposta com nuance. Você não pode cair na armadilha. É resposta com nuance. Tem um período de 64. Que eu. A 68. Que você não pode comparar com o período. Por exemplo. Quando meu avô entrou. Que já não tinha mais AI-5. Ainda fiz referência ao professor do meu lado. Não tinha mais AI-5. Não tinha mais censura. O congresso era eleito. Etc. Etc. Meu avô devolveu a democracia. Aí a pessoa fica sem tempo de falar. Reparem. Toda vez que o democrata tem que mudar de assunto. É sinal que ele perdeu a discussão. Porque caso contrário. Ele vai te massacrar até o final. Ele vai enfiar a espada até o final. Quando ele mete a espada. E você tira a espada. E aí ele tem que tentar outra coisa. É porque aquele falhou. E em todos os embates que os democratas tiveram comigo. Eles falharam miseravelmente. E isso foi uma coisa bastante reconhecida. Por todo mundo. Dentro da Assembleia. Dentro da audiência. E a razão para isso. De novo pessoal. Não é mérito meu. Entendo. Isso não é mérito meu. Eu sou assim. Alguns dons. Mas dados por Deus. Mas acima de tudo. É a confiança em Deus. É a confiança na verdade. É a confiança no que é certo. Enquanto você tiver confiança no que é certo. Eu digo para vocês. Eu faço testemunho para vocês. Façam o certo. E vocês não vão temer nada nesse mundo. Como diria o Olavo. Não tem que ter medo de porra nenhuma. E são perguntas de sim ou não? Sr. Figueiredo. Sr. Figueiredo. Pronunciei correto? Ok. Desculpa. Sim ou não? É verdade que você está atualmente sob investigação pela Polícia Federal Brasileira pelo seu papel na tentativa de golpe de 8 de janeiro, Paulo Figueiredo? Eu não sei. Vamos para a frente. É verdade que um relatório oficial da Polícia Federal traz evidência de sua participação em um grupo criado para, aspas, desacreditar o processo eleitoral, planejar um golpe de Estado e abolir o Estado Democrático de Direito? Mesma resposta. Não sei. Você é contra a ditadura militar que governou o Brasil entre 64 e 85? Isso não tem nada a ver com o que a gente está falando. Sim ou não, por favor? Isso não tem nada a ver. Sim, por favor? Eu posso perguntar. Essa é a minha audiência. Sim ou não? Ele está pedindo respeito para a testemunha. Sr. Schellenberger, sim ou não? É verdade que você repetidamente publicou informação falsa que difama figuras públicas que estão dedicadas a combater desinformação? Não. Estão rindo na bancada. Veja o pronunciamento do deputado Gustavo Geyer no Congresso americano. Eu acho que eu tenho que começar por dizendo que obrigado. Você tem minha eterna gratitude por tudo que vocês estão fazendo. Toda a generosidade, tirando seu tempo para nos ouvir, para se importar com o que está acontecendo no Brasil. E nós seremos sempre gratos. Sempre em dívida com vocês. Muito obrigado. Enquanto eu ouvia meus colegas vindo aqui e falando o que eles acreditam, eu estava me perguntando como nós chegamos a um ponto em que nós temos que organizar uma conferência de imprensa para falar de algo tão claro como a liberdade de expressão. A fundação e o pilar, o pilar fundamental de qualquer democracia. Se a democracia é a vontade do povo, como você pode saber a vontade do povo se eles não podem falar? Se eles não podem debater? Como é que a gente chegou até esse ponto? No fundo de tudo, é o ponto de ter que defender algo que já era conquistado pela eternidade. Algo que a gente não teria que mais se preocupar. Nós continuamos aprendendo na escola que sobre a idade das trevas, como era tudo ruim e as pessoas eram perseguidas sem um processo legal, como o sistema totalitário escolhia pessoas para executar e matá-las, e assim eles ficavam no poder indefinitivamente. Nós estamos vivendo na idade das trevas? Porque pela definição que eu acabei de dar, parece muito que nós estamos voltando para a idade das trevas. Com toda a tecnologia, todo o acesso à informação, nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas não podem dizer o que elas querem, porque elas podem ser perseguidas e ter suas vidas perdidas, sua conta fechada, seus passaportes apreendidos e a sua reputação completamente depreendida. Mas isso é bom para a democracia? Que democracia é essa? Que eles querem convencer as pessoas que para continuar existindo, nós devemos calar a boca milhões de pessoas? Como nós chegamos a tal ponto? Como meu amigo disse, eu fui deputado por mais de um ano, por meses, eu acredito. Eu sou professor de inglês. E eu espero que o meu país volte a ser uma democracia e eu possa voltar a fazer o que eu sempre fiz, que é ensinar em uma sala de aula. É isso que eu quero voltar a fazer. Ser um deputado. É um sacrifício. É um gap da minha carreira que eu preciso fazer para dar às nossas crianças um país verde. Eu estava na Europa recentemente, com alguns dos meus colegas que estão aqui hoje, e durante o discurso, eu defini o que está acontecendo no Brasil hoje, e não é só no Brasil. E o totalitarismo é um vírus. E como qualquer outro vírus, ele tem a habilidade de se adaptar depois de um certo tempo. a sociedade evoluiu, criou instituições e prensa e muitas coisas para evitar o totalitarismo para chegar no poder, para evitar que ditadores existissem de novo. Mas como o vírus, os totalitários, o desejo totalitário, a fome totalitarista foi capaz de atravessar todos esses sistemas que nós criamos para nunca deixar uma democracia existir junto. E eu posso dizer que o mundo deveria olhar o que está acontecendo no Brasil, porque o Brasil é o experimento mais avançado de como implementar uma ditadura disfarçada de democracia. Uma ditadura que você tem em as instituições, você tem em imprensa, mas você não pode dizer nada que eles não gostam ou a sua vida vai ser destruída. Eu costumo dizer que a Venezuela tem uma supermercorte, tem um parlamento, tem um presidente, mas se eu perguntar qualquer pessoa esclarecida se a Venezuela é uma democracia, eles vão dizer não, não é uma democracia. O Brasil está no mesmo nível. E toda vez que eu e os meus colegas que estão aqui hoje, eu considero grandes guerreiros para estar aqui hoje dizendo isso, eles estão colocando a vida deles em risco. Eles estão tendo o risco de ser presos quando eles voltarem ao Brasil no Aeroflot e ter a sua vida destruída, mas nós escolhemos fazer isso porque a nossa luta é maior que a nossa própria liberdade. Nós estamos escolhendo correr esse risco porque o que nós lutamos não é por nós, para nos beneficiarmos, é para a população do nosso país, para as nossas crianças. E agora, eu vejo que a população do mundo todo. Se o que está acontecendo no Brasil está atrás, der certo, se eles conseguirem convencer o mundo que o Brasil é uma democracia, mesmo eles prendendo pessoas, prendendo os jornalistas, os deputados, condenando pessoas sem uma base de fundação, censurando pessoas nas redes sociais, então isso vai acontecer no mundo todo e o mundo todo vai copiar o que está acontecendo no Brasil. Então o Brasil é o experimento mais avançado dessa nova ditadura. Nós precisamos cortar esse mal na raiz. E a raiz está acontecendo no meu país. Só o fato de estarmos aqui, nós sabemos que nós estamos colocando um grande alvo nas nossas costas. E é por isso que eu estou bem orgulhoso de estar aqui ao lado de cada um de vocês. É por isso que eu estou muito orgulhoso de andar lado a lado com cada um de vocês. O Alan dos Santos que sofreu tanto, mas que nunca deixou de defender a liberdade e a democracia, que hoje em dia é um crime. A busca pela verdade. É por isso que eles querem nos censurar. A verdade é um valor e nós só chegamos até pelo debate, pela comunicação. vocês vão ouvir opiniões que vocês abominam, mas a busca pela verdade requer que você passe por isso. E quando você silencia milhões de pessoas no país e quando você determina o que pode e o que não pode ser dito, você está abandonando a busca pela verdade. E você nunca deixou de fazer isso, Alan. Por isso, eu te saludo. eu posso estar aqui dizendo, mas eu realmente tenho que dizer a todos os meus colegas que vieram aqui hoje porque isso requer muita coragem para estar aqui hoje e definindo a liberdade de expressão e voltando para o Brasil do jeito que está. Cabo Gilberto que está aqui também, Marcos Polon, Eduardo Bolsonaro. Nós temos aqui o Deltan de Laon, que nosso coração ainda é um deputado. Nicolas Ferreira é um fenômeno, um dos melhores congressistas do mundo, não só no Brasil. Rodrigo Valadares e todos que estão aqui é um prazer estar ao lado de vocês. Eu posso estar aqui falando agora, mas o crédito vai a todos nós. Para finalizar o meu discurso, essa é uma mensagem para o mundo. Desde que pessoas normais começaram a ter voz através da internet, do nada a liberdade de expressão virou uma correria pela democracia. Isso não é estranho. Se a democracia exige opinião, como é que quando chegou a internet e a rede social chegou, isso tirou o monopólio do que era dito ou da opinião certa e errada e todo mundo do planeta que tem acesso à internet começou a ter voz? Como é que é possível que todo mundo começou a ter voz do nada? A liberdade de expressão é o maior risco para a democracia. A verdade é, nunca houve uma democracia. Sempre houve um sistema que dizia quem poderia ser empoderado ou não. E agora, as pessoas podem de fato participar do sistema democrático. As pessoas podem falar de assuntos políticos e do nada isso virou o maior risco para eles. Então nós estamos aqui para dizer que nós não vamos abandonar nossa voz. Não vamos retroceder. Não vamos fugir da luta. Porque o que nós estamos fazendo não é pelo nosso próprio benefício, é pelas gerações futuras. Nós temos um objetivo em nossa vida que é dar um mundo melhor às nossas crianças. Nós estamos aqui hoje lutando por isso. Nossas crianças vivendo em um mundo livre. Então, não importa de qual país você é, se você é do Canadá, da Austrália ou da Nova Zelândia, levante-se. Não tenha medo. O mundo precisa de pessoas sem medo, pessoas corajosas para enfrentar o que é certo. Eles querem destruir o nosso direito mais fundamental, que é a nossa liberdade de expressão, a nossa voz. Se eles conseguirem fazer isso, nós não vamos mais ter armas para nos defender ou qualquer outra forma de batalha. Olha o que está acontecendo no Brasil. Nós vamos vencer. Eles não vão conseguir nos defender. E você pode usar o Brasil como exemplo, porque eu não vou desistir. É isso. Muito obrigado. E em nova pesquisa, a aprovação de Lula cai drasticamente e preocupa em torno do governo. É isso mesmo. Veja os números. Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte divulgada nesta segunda-feira 7, mostrou que 37,4% dos entrevistados avaliam o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, como ótimo ou bão, enquanto 30,5% consideram ruim ou péssimo. Em janeiro, mês da última divulgação da pesquisa, a taxa de avaliação positiva do governo era de quase 42,7%, enquanto a negativa era de 27,9%. Na prática, a avaliação positiva caiu 5 pontos em relação à rodada anterior. Já a aprovação pessoal de Lula no governo caiu de 55% para 50,7%, enquanto o índice de desaprovação subiu de 40% para 43,7%. E quadro de saúde de Bolsonaro tem piora e a equipe cancela todos os eventos para mês de maio. O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou todos os compromissos agendados para o mês de maio após ser internado em São Paulo na noite da última segunda-feira, seis. Até então, estavam previstas viagens para o Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte até o final do mês. Desde fevereiro deste ano, o ex-presidente já visitou dezenas de cidades brasileiras. Em um vídeo divulgado nesta terça-feira 7, Bolsonaro aparece caminhando pelos corredores do Hospital Vila Nova Star, localizado na zona sul da capital paulista, e conversando com pacientes. Ele foi transferido às pressas de Manaus, onde estava cumprindo compromissos políticos para São Paulo após apresentar um quadro de obstrução intestinal e heresipela. uma infecção de pele. Segundo o advogado e ex-ministro da Secretaria de Comunicação, Fábio Van Garten, Bolsonaro passou bem durante a noite e continuará realizando exames. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Deus abençoe a todos. Tchau.